Olá, eu sou a Dilson Ferraresi, responsável pelo time de soluções de investimentos aqui da Bradesco Asset, área também conhecida como FOF. Está no nosso DNA selecionar as melhores alternativas em fundos de investimentos no mercado através de um processo criterioso de análise quantitativa e qualitativa, com o objetivo de oferecer três soluções aos nossos clientes. A primeira delas é o fundo de fundos. É aqui que temos a família de fundos Multigestor e Explorer, onde, conforme o mandato, combinamos diferentes fundos no mercado com fontes de alfa complementares para oferecer uma solução diversificada e com alocação dinâmica. Com apenas uma cota, oferecemos acesso a mais de 10 fundos no mercado e, na nossa visão, é a melhor alternativa para quem quer ter diversificação, mas não está no dia a dia da indústria de fundos, que possui mais de 3 mil alternativas. Segundo, é a alternativa de fundos exclusivos private. São mais de 450 mandatos customizados sob gestão e aqui temos como objetivo entender a real necessidade do cliente e construir a quatro mãos um portfólio alinhado aos objetivos dele. Temos um time dedicado a esses fundos e, na nossa visão, o fundo exclusivo, além de proporcionar personalização, traz benefícios tributários e a proximidade de aqui é chave nessa solução. Por fim, pessoal, temos a família Conexão ou Fundos Espelhos. Hoje, são mais de 200 alternativas nessa solução e o principal objetivo é conceder acesso a um determinado gestor na indústria de fundos de investimento. É uma alternativa interessante para aquele cliente que já conhece o fundo ou gestor específico na indústria, porém não tem acesso direto. E aqui no Bradesco, não precisa sair do ecossistema do banco para investir. Bom, pessoal, agora vamos entender como funciona o motor desse processo de seleção e a relevância da curadoria e monitoramento dessas gestoras parceiras. Para isso, vou passar a bola para o Marco Sena, gestor responsável pela vertical de Investment Research Offshore. Marquinhos, a bola está contigo. Já parou para pensar que o retorno de um fundo explica para nós apenas o seu passado e diz muito pouco sobre o que vai acontecer daqui para frente? Justamente para resolver o quebra-cabeça da escolha de fundos para uma carteira que nós temos um processo que começa navegando o oceano de oportunidades que temos com literalmente milhares de fundos disponíveis, partindo para critérios quantitativos de escolhas de um universo mais reduzido de fundos. Para que possamos, então, fazer a principal etapa do nosso trabalho, que é a seleção na parte qualitativa, onde gastamos bastante tempo entendendo a gestora, as pessoas, os processos, para oferecer a melhor oportunidade para você, o nosso cliente. Para isso, gastamos sola de zapato pelo Brasil e pelo mundo, procurando as melhores opções de investimentos, parcerias e exclusividades para a nossa carteira de recomendações de fundos. Bom, pessoal, o Marquinhos trouxe aqui a importância de ter uma avaliação constante e atenta às gestoras que investimos. E agora, Luiz Eugênio, que capitaneia a vertical de Investment Research em alternativos, vai abordar como construímos os nossos portfólios, além de dar um pouco mais de cor nas nossas estratégias e soluções de investimentos alternativos. Luiz, a bola está contigo. Pois é, Adilson, a construção de um portfólio consistente e diversificado, seja em um fundo exclusivo, por exemplo, de um cliente do nosso private banking ou de um fundo de pensão, seja em um fundo multigestores para o público em geral, abrange resumidamente quatro etapas. Iniciamos com a definição da política de investimento. Nesta etapa, ponderamos as necessidades dos clientes, definimos o universo de investimento, as restrições e o benchmark a ser perseguido. Em seguida, definimos a alocação estratégica. Nesta etapa, a mais importante para gerar um retorno consistente no longo prazo, combinamos as definições mencionadas na política de investimento para chegar na melhor alocação de risco-retorno para cada perfil de investidor. Feito isso, chegamos à etapa de seleção de ativos, na qual definimos quais fundos utilizaremos para atingirmos a alocação estratégica anteriormente definida entre os disponíveis em nossa prateleira, de produtos aprovados e monitorados pela equipe, conforme o Marcos acabou de nos descrever. Concluímos o processo com a efetiva implementação das alocações e o posterior monitoramento das posições, incluindo os necessários rebalanceamentos. Para finalizar, é importante mencionar que, nos últimos anos, passamos a sugerir a inclusão de investimentos alternativos no portfólio dos nossos clientes. São alocações em ativos estruturados, de longo prazo, na economia real, que permitem uma maior diversificação, contribuindo com a obtenção de um retorno diferenciado e um menor risco consolidado da carteira. Pessoal, para fecharmos o turno na dinâmica da nossa área, vou passar a bola para a Bia, integrante do time de Analytics, para explorar um pouco mais de como usamos a tecnologia e os dados a nosso favor para ganho de eficiência, tomada de decisão e implementação de todo esse motor que falamos. Bia, está contigo! Claro, Adilson! Uma parte importante neste processo é implementar as decisões da gestão, mas a função da nossa equipe vai além do operacional. Também fornecemos informações de mercado para as demais áreas de negócio e trabalhamos como uma primeira camada de governança, fazendo o oversight da gestão através do acompanhamento de inúmeras variáveis qualitativas e quantitativas dos nossos fundos de fundos. Bom, pessoal, como vimos aqui com o Marcos, Luiz e Bia, soluções de investimentos OFOF para os mais íntimos é mais do que dar acesso a boas opções em fundos de investimento, mas também ter a capacidade de construir soluções usando desses fundos como fontes de alfa, conforme o mandato. É um trabalho que exige um processo extremamente criterioso na seleção, monitoramento e, o mais importante, proximidade com o cliente. Bom, para saber mais sobre os nossos fundos de investimento, fale com o seu gerente de relacionamento ou com o especialista de investimentos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau! Tchau!